Resgatar o poder purificador de Jesus pela visão das obras completas. O ritual tinha que se repetir a toda hora que a pessoa tivesse um pecado. Mas agora Jesus disse, está consumado. Quando você recebe o poder de uma obra completa, você não fica repetindo rituais que não aperfeiçoem em nada. Você já tem o poder. Ele já disse que você já está liberado. E agora o que eu faço? Agora eu recebo essa purificação. E com essa visão eu sempre continuo. As pessoas querem desistir porque elas pensam que podem parar. Nada pode parar aquilo que já aconteceu. Porque já aconteceu essa obra. Só resta cada um de nós continuar andando. Por isso, não pare. A obra já é completa. Você vai completá-la com a sua visão. Resgatou? Vem comigo, vem. Se vira nos 30.